Oi pessoal, Anderson Fernandes da Taxo Contabilidade. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre imposto de renda para médicos e atividades correlacionadas à atividade médica, tá bom? Então vamos falar aí fisioterapia, outras atividades ali que são correlacionadas à área médica, que você que trabalha como pessoa física, prestando serviços a terceiros, outras pessoas físicas especialmente, então assista esse vídeo que você precisa tomar cuidado com o que pode acontecer, tá bom? Vamos ser bem práticos no vídeo. Então, primeira coisa, rapidamente, sobre quem está obrigado a entregar imposto de renda. Basicamente é, quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,00. Então, basicamente, todo médico vai ter que entregar imposto de renda, uma vez que o médico custou tanto tempo que é para não ganhar menos do que R$ 28.000,00, que é uma tabela que não vem se reajustando na decorrência dos anos, tá bom? Segundo, quem teve rendimentos isentos acima de R$ 40.000,00, isso se aplicaria mais ao médico que tem uma pessoa jurídica e que faz a distribuição isenta de IR. Também, quem teve ganho de capital, se você comprou um bem e vendeu esse bem com um ganho de capital, ou seja, você comprou por R$ 200,00, vendeu por R$ 250,00, você teve um ganho de capital de R$ 50.000,00, esse R$ 50.000,00 tem uma regra própria que tem uma tributação, então você vai ter que demonstrar isso na sua declaração de imposto de renda. Também, que teve bens acima de R$ 300.000,00 e teve uma atividade rural de R$ 140.000,00 e uns quebrados acima disso, tá bom? Então, essas são as regras básicas, que não é nada de novidade, mas eu quero focalizar aqui, esse ponto aqui. O que você precisa tomar cuidado? Com o cruzamento por CPF. Então, para você entender muito bem essa história do cruzamento por CPF, você tem o CPF seu, como médico ou como profissional da saúde, e o CPF do seu cliente, que contratou o seu serviço. O seu cliente vai declarar no imposto de renda dele, que contratou o seu serviço, através do seu CPF, e você vai declarar que recebeu do seu cliente aquele valor. Desculpa, gente. Então, ou seja, essa informação é importantíssima. Por quê? Tem que bater a informação. Você, anteriormente, você agrupava a informação num valor que você colocasse lá. Então, vamos imaginar que a Receita Federal pegasse no rastreamento lá, que 10 clientes disseram que receberam de você, que pagou para você, um determinado mês. Então, ela olhava esses 10 clientes que pagaram, deu, por exemplo, lá 15 mil. Aí, ela olhava na sua declaração, você declarou 16 mil. Opa, então está tudo certinho. Porque os clientes aqui disseram que pagaram 15 mil, ele declarou 16 mil, ele está declarando a máxima, porque tem gente que não vai declarar mesmo. Então, acabou o problema aí. Agora não. Agora é o CPF desse aqui com o CPF desse aqui, que é você. Então, se os CPF não baterem, não adianta você. Você vai cair na malha fina. Por quê? Ou esse é o pessoal que está falando mentira, ou você aqui está escondendo informação do físico e, consequentemente, vai sofrer uma atuação. Esse será um dos aspectos onde vai mais gerar problemas agora, em 2016, sobre imposto de renda das pessoas físicas, prestadoras de serviços profissionais, tais como médicos e profissionais da saúde. Então, esse é o alérgico que eu quero deixar para você. Ah, Manderson, como é que eu vou fazer agora que eu passei o ano inteiro e não peguei a informação dos meus clientes? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Corre atrás da informação. Nós temos ainda algum tempo, dependendo do momento que você ver esse vídeo aqui, corre atrás da informação. Nem que você tenha que fazer uma retificação depois da sua declaração de imposto em renda. Corre atrás da informação. Começa a ligar para os seus clientes, começa a pegar a informação do CPF deles, começa a fazer a declaração correta disso, uma vez que você teria que estar vindo já fazer o carnê-leão. Então, se der imposto a pagar lá atrás, você vai ter que voltar primeiro a pagar o imposto lá atrás, mesmo que você talvez tenha que restituir depois. Mas tem que fazer as coisas de forma correta, tá bom? As regras mudaram, já era para vocês terem se adaptado lá atrás, mas, como sempre, a gente já tem experiência já mais de 20 anos no mercado contábil, sabe como é que é. O cliente, muitas vezes, ele só adapta quando não tem mais jeito, ou ele deixa alguns detalhes de lado. Isso é normal acontecer, mas você vai ter que fazer as coisas de forma correta. Se você vier nos procurar aqui, nós vamos te orientar a fazer as coisas de forma correta, para você não ter problema. Nós não vamos fazer aqui uma declaração que vai te dar problema. Então, se estiver incorreto, nós nem fazemos a declaração, porque nós já sabemos que vai dar problema. Por quê? Cruzamento é automático. Então, guarde essas palavras, guarde essas frases. Muito sucesso para você. Se tiver alguma dúvida, mande para nós, ou deixe seu comentário aqui embaixo. Foi um prazer dar essas dicas para vocês. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.